Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Natália e eu estou aqui hoje para contar um momento que ficou marcado na minha vida pela Costa Azul FM que foi com certeza, sem sombra de dúvidas, em 2012, quando eu ganhei uma bolsa de inglês na Wizard. Foi um momento que foi maravilhoso, a minha mãe tinha me inscrito, eu nem fiquei sabendo, ela só me contou quando eu ganhei e eu fiquei com uma alegria enorme e assim, é algo que eu vou levar para sempre na minha vida, é algo que ninguém vai me tirar que foi o conhecimento que eu obtive através da Rádio Costa Azul FM. Eu vou ser sempre grata a vocês por essa oportunidade maravilhosa que abriram muitas portas para mim e continuam abrindo. Muito obrigada e até logo!